Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo E hoje gente, eu vou jogar aqui no Google, tá gente? Então espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal E ative o sininho para receber todas as notificações Então né gente, vamos começar Eu escrevi aqui, é o nome do jogo Vai aparecer aqui, tá? Aí eu vou apertar aqui, no meio que tem esse nome aqui Vou apertar, apertei gente Agora vamos esperar Esse jogo é, tipo assim, tem uns bichinhos Tipo assim, uns animais que eles tem poder Eu jogo esse jogo Um tempinho gente Você precisa fazer ele Você precisa evoluir ele Porque se você evoluir Ele vai ficar com o level mais alto E também ele vai ficar mais forte Aqui tem, é... Esses bichinhos aqui, tem de fogo Tem de água, planta E tem de... É... Eu não sei o nome do outro Mas eu só sei que tem esses É... O nome disso daqui é Dynamons Gente Oi gente, se você estiver ouvindo esse barulho É porque aqui em casa está chovendo Mas está chovendo só um pouquinho Agora que apareceu gente Aqui é... É onde tem... É... O mundo aqui Pra você ir em qualquer um Mas eu quero ir no solar Aqui Eu apertei aqui Gente Eu não gravei esse vídeo antes Por quê? É... Eu não estava pensando em gravar nesse Mas olha Eu tenho aqui esses Dynamons Eu tenho aqui ó O Torship O Falcon O do Shed A Baybot Eu... E eu não sei o nome deles aqui ó Que eu estou mexendo aqui E esse aqui é um Nintoise Gente Mas eu não... Eu não quero usar Esse aqui de água Eu quero usar Hum... Deixa eu pensar aqui Ah não Vou usar esse mesmo Aqui tem o mundo Aqui E aqui É... Tem os meus itens Tá gente Aqui essa pedra Que tem fogo aqui Eu não sei se você está vendo Mas é pra evoluir eles E essas pedras de água Folha Aqui essa roxa Que eu não sei de que é E é... Essa elétrica Pra evoluir eles Então O que que eu vou fazer Eu vou... Eu vou lutar com os... É... Vou lutar com os treinadores aqui Gente Só pra mim evoluir mais Os meus Pokémon Ou Pokémon não gente É que eu chamo de Pokémon Porque... É... Pokémon eu jogo Mas... É... Eu jogo isso daqui mais Eu jogo mais isso daqui Eu vou sair aqui gente Porque... É... Eu vou lutar contra Outro treinador Gente eu vou esperar aqui sair É... Deixar aqui Eu vou em outro mundo Tá gente Eu vou aqui No campo Porque no campo tem tipo Pokémon de água É... Não sei Mas deve ter Olha aqui tem um... Nantoise Eu vou lutar contra ele Porque eu... Eu sou level 12 Gente Se você estiver vendo aqui O nome... O nome dele E também... E também... É... Aqui em cima Onde tá Essas coisinhas verdes É a vida dele Tá gente Não sei se você está conseguindo ver Mas... Mas ó... Derrotei ele aqui É... Agora... Esse aqui vai evoluir... Evoluir só um pouquinho Ah gente Aqui tem um shopping Também Aqui É... Deixa eu ver aqui Hum... Eu vou aqui gente Espera aí Aqui ó... Tem um walk Shop É gente Eu não sei o nome dele Mas... Eu chamo desse jeito Eu vou... Colocar o do xeado aqui Porque... Água Contra fogo É muito bom E ele não tirou quase nem... Quase nada da minha vida Ok É... Tirei muita vida dele Eu sou level 10 E ele é level 1 Então ganho dele facilmente Gente Derrotei aqui Agora... Será... Ah gente Ele... Ia quase evoluir Espera aí gente Deixa eu ver aqui Hum... Tem um... Tough Nut É gente Eu não sei o nome de alguns direito Tá Mas... É... Eu vou aqui treinar Deixa eu ver Ele não tirou quase nada da minha vida Porque você sabe que eu sou o level 10 E ele é level 1 Agora eu vou aqui usar esse poder aqui Ah... Derrotou gente Agora sim ele evolui A gente vai evoluir Dananananana Evolui Agora ele tá no level 11 Mé Até que deu pra evoluir Pera aí gente Que aparecem esses anúncios aqui Pera aí Parabéns Continue sempre Vamos esperar aqui Manda a brasa Com perdigão na brasa Pronto Saiu Agora gente Eu vou mostrar os poderes dele Tá É... O dançinha do primeiro Apertaneira aqui Olha Ele tem esse poder aqui Sonic Shock Tem esse Frozen Mist Tem Errand E tem Insurbray E ele vai ter esse poder aqui Que só no level 15 Eu vou poder desbloquear Agora o Torch Olha Ele tem É... Scratch Firestorm Kick Attack É... É... Inflame Inflame Eu sei não E aqui Earthfire Agora Você é aqui Agora eu vou ver O Focano Tá Ele tem aqui É... Bite Arcane Faris de Orques E Inflame É... E aqui tem Os seus poderes Então foi isso gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É... Então foi isso E tchau